Galera, velhos tempos aqui de volta, e hoje eu estou aqui para mais um vídeo com brinquedos diferentes. Só que antes de mostrar os nossos brinquedos diferentes do vídeo de hoje, galera, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal de jogos, que é o canal Joga Velhote. Eu vou deixar aqui no primeiro link aqui da descrição, aqui embaixo, e aqui nos cards, aqui em cima. Olha lá, galera, que todo dia tem vídeo novo, e se você gosta de jogos, eu tenho certeza que você vai gostar. Então, agora eu estou aqui, vocês estão vendo esse monte de brinquedos, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 brinquedos, e o que vocês veem de comum entre eles? Vou dizer o que é. São os brinquedos que esticam, galera, todos esses brinquedos esticam, e eu fui na loja de brinquedos e procurei os brinquedos mais estranhos e diferentes que esticam para trazer para vocês. Então, se vocês estão curiosos para conhecer os brinquedos que esticam mais diferentes e estranhos da loja de brinquedos, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e me segue no Instagram, que é o segundo link aqui da descrição. Agora, vamos começar com os brinquedos que esticam mais diferentes e estranhos aqui da loja de brinquedos. Essa primeira aqui, a cobra, como vocês estão vendo, olha aqui, como vocês estão vendo, ela parece ser uma cobra normal de brinquedo, né? Super detalhada, bonita, só que o material dela é que estica, que é engraçado. Olha isso, ó, uou, olha isso, olha que engraçado, olha, uou, parece que ela tá rindo, ó. A cobra tá rindo de brinquedo, ó, ela estica muito, galera, olha isso, uou, aqui, ó, e dentro ela tem tipo um material como se fosse uma espuma, como vocês estão vendo aqui, ó, é uma espuma, não sei, ó, ela é bem macia mesmo, bem legal, e eu achei super diferente e estranho, né, uma cobra, toda uma gente vê aquelas cobras de brinquedo, tipo, tudo assim com material bem diferente, essa aqui estica muito, galera, ó, dá pra esticar, ó, uou, olha isso, galera, eu estico muito, ó, ó, daqui, segura até aqui, ó, ela vai até aqui, ó, galera, ó, até a ponta da mesa, uou, estica muito, olha isso, olha até onde ela vai, uhuuu, essa é a nossa cobra, é, primeiramente a nossa cobra que estica, ela tá entre um dos brinquedos super legais e interessantes e diferentes. Então, galera, se vocês estão assistindo até aqui e não pulou nenhuma etapa, comenta assim, brinquedos que esticam, beleza? Agora vamos para o segundo brinquedo, vamos deixar a nossa cobra aqui, agora vamos para o nosso segundo brinquedo, eu só vou tirar essa, essa faixinha dele aqui, pronto, mais um da coleção, da mesma coleção da cobra, é o nosso rato de brinquedo, galera, olha isso, dá medo, né, galera, é diferente, estranho, ó, só que ele é muito bom de pegar, você aperta, ó, olha isso, ele faz uma bolha, ó, olha isso, olha isso, ele faz uma bolha aqui o rato, ó, rato de brinquedo, e olha como vocês podem perceber dentro também, é o mesmo material da cobra, tem aquela espuma, ó, e ele é bom de pegar, será que alguém se assusta com isso, gente que tem medo e tal, ele é muito igual um rato de verdade, né, galera, ó, olha o rabo dele também, material bem, que estica, ó, estica muito, ó, uou, olha isso, estica muito, ó, galera, olha aqui, ó, vai a mesa todinha, ó, legal, né, e ali, ó, material, uou, parece que ela é muito anti-estresse, galera, isso aqui é muito anti-estresse, ó, uou, estica ratinho, estica ratinho de brinquedo, olha isso, bem interessante, né, bem interessante mesmo, mais um, que é dos brinquedos que esticam, vamos lá, vou deixar ele aqui, o nosso ratinho, próximo brinquedo que estica é essa aqui, galera, é uma cabeça de dinossauro, sim, é um fantoche de dinossauro, só que ao mesmo tempo que ele é um fantoche de dinossauro, ele estica também, olha isso, olha como é que ele é bem esticável, ó, olha isso, galera, ele estica aqui, olha, e parece, parece muito real, galera, essas camadas aqui, parece de verdade uma cabeça de dinossauro, e olha isso, galera, ele estica muito, olha aí como é que fica, uhuu, de estica, aí tipo, você também pode brincar, é, de colocar o, a mão na, no fantoche do dinossauro, e ele fica super legal, e aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Dino, dinossauro, haha, olha aí, olha meus dentes como são, bem bonitos, vocês já comentaram aí embaixo, é, brinquedos que esticam? Comenta aí, haha, eu sou muito legal, haha, muito legal, né, galera, olha esse, dá pra brincar, dá pra fazer, e ele, tipo, tinha várias, tinha cor, parece que era marrom e verde também, olha aqui, galera, ó, bem legal, e é bom de pegar demais, galera, é muito interessante, ó, uhuu, uhuu, vamos lá, mais um dos nossos, é, brinquedos que esticam diferentes, eu vou deixar o nosso dinossauro aqui, agora, próximo brinquedo, é essa vaquinha, galera, também é mais um dos brinquedos que esticam, vamos lá, eu tirei isso aqui pra ficar mais fácil, da gente colocar, e olha a nossa vaquinha, como é que ela é, galera, ó, ela tem, tipo, uma, umas coisas pra grudar, ó, ela gruda mesmo, ó, uou, gruda aqui, ó, ela gruda em qualquer superfície, ó, com essas ventosas, e, tipo, ela estica muito pra você colocar ela em qualquer lugar, olha isso, os bracinhos esticam aqui, esticam, bem, é bom de pegar, é muito bom, galera, de pegar, uhuu, estica, estica uma perna, estica outra, estica aqui, estica o braço, vamos fazer o teste com ela em uma superfície pra gente grudar, já vou, beleza, galera, estamos aqui com a nossa vaquinha que estica, e agora nós iremos fazer o teste colocando ela pra grudar, será que vai dar certo, nossa vaquinha, vamos lá, vamos grudar aqui, vaquinha, uou, aí você gruda, coloca a perna dela lá embaixo, opa, que não foi, aqui, vamos lá, gruda, opa, vamos lá, olha isso, galera, nossa vaquinha ficou parecendo um X, X, olha que legal, agora você pode tirar, ó, uou, tirou, aí ficou com uma mão aqui, vamos tirar um pé, uou, olha isso, galera, e você também pode colocar ela de qualquer forma, de cabeça pra baixo, ó, lá, vamos colocar a vaquinha aqui, uma aqui, uma aqui, opa, vamos lá, esticando aqui direito, colando, uou, vai lá, ei, olha isso, galera, que legal, muito interessante, né, olha que legal, ela estica muito, galera, muito mesmo, e é super legal, você pode movimentar aqui as coisas pra ela ficar do jeito que você quiser, ah, eu quero ela que fique assim, eu quero que ela vire de cabeça pra cá, pra cá, tipo, fique assim, ó, fazendo pose de bailarina, assim, ó, pose de bailarina, como é que é pose de bailarina, taram, isso, tá dançando, tá dançando balé, vai, mostra, super legal, dá pra brincar muito com várias poses que a vaquinha faz, ó, oi, galera, eu sou a vaquinha, muito legal, né, perna cruzada, muito chique, ó, bem bonita, aí você pode colocar ela presa em qualquer lugar da sua casa, ou, sei lá, qualquer lugar, vidro, tudo, que ela vai grudar, super legal, né, agora vamos para o próximo brinquedo. Próximo brinquedo, galera, temos a nossa centopeia, centopeia, vamos ver aqui, vamos tirar essa, essa coisinha da, 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 da marquinha aqui, agora temos a nossa centopeia, galera, que ela tem um olho aqui bem legal, e olha como é que ela é muito boa, essas pernas aqui dela, são boas pra ficar pegando, galera, ó, e ela estica muito também, olha isso, galera, parece mato, né, parece mato, uou, uou, e dá, assim, pra apertar os olhos, ó, como é que fica, uhul, os olhos divertidos, ó, dá pra apertar ela assim, ó, é muito bom de apertar, galera, ó, ó, como é que ela fica, tipo, ela gruda um pouco, ó, e ela fica, uou, dá pra ficar mexendo aqui, ó, aperta os olhos, aperta os olhos, ó, é bem, é bem bom de pegar todos esses brinquedos que a gente viu, galera, é muito bom de apertar e tal, é muito interessante, olha isso, super legal, depois a gente vai jogar eles na piscina pra ver como é que eles ficam, assim, com essa consistência e tal, essa nossa centopeia é super legal também, interessante, ok, agora vamos para o próximo brinquedo, nosso último, um, dois, três, quatro, cinco, temos a centopeia, agora temos aqui o Gak in the Dark, o que que é isso, galera, vamos ver o que que é, também tô super curioso, fala que, que, é, com sua nova fórmula super flexível, vai fazer sua mente brilhar, vamos ver o que, como é que é esse, essa fórmula super flexível, é também um brinquedo que estica, os mais, eu trouxe os mais diferentes e estranhos que eu encontrei na loja de brinquedos, vamos ver como é que funciona isso aqui, galera, olha que legal, temos aqui, parece uma concha, parece uma concha de, de, como chama de praia, né, aquelas conchas de praia, vamos ver como é que funciona esse brinquedo que estica, você tá vendo que ele é bem rígido, mas o material dele está aqui dentro, ó, nossa, que isso, galera, tem tipo uma, que é isso, um plástico aqui, como é que funciona isso, tô curioso, é aqui que tira, ó, vamos tirar aqui o plástico e a gente vai ver juntos o que que é esse negócio, que eu super, eu vi lá, flexível, então a gente, é o que é, é o vídeo de hoje que a gente vai trazer, sobre coisas flexíveis e que se mexem, opa, furei aqui, nossa, galera, o que que tem dentro aqui, nossa, o que que é isso, o que que é isso aqui, hein, tô super curioso, olha isso, olha isso, galera, vamos abrir aqui, nossa, olha isso aqui, galera, esse brinquedo de uma concha, que estica, olha isso, olha, galera, uou, que bom de pegar, olha isso, a gente pode pegar, fazer, é tipo uma massinha geleca diferente, galera, olha, olha aqui, vamos ver, aí faz a forma aí, olha como é bom de pegar, estica muito, e é diferente, galera, é diferente aqui, olha, é bom de pegar essa massinha, essa geleca diferente também, é um brinquedo que estica, da loja de brinquedos diferente, que a gente nunca viu, uma geleca super diferente junto com os nossos brinquedos e tal, olha isso, super legal, né, e eu achei super engraçado essa embalagem que vem aqui junto com eles, ó, bem interessante, né, vamos ver aqui, uou, estica, estica muito, estica muito, estica muito, olha isso, galera, parece um chiclete, parece um chiclete gigante, fiz uma massa de chiclete, ó, é diferente, bem, estica muito mesmo, ó, é diferente daquelas gelecas, assim, que a gente já viu aqui, ela estica muito mesmo, ó, estica, 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 estica aqui, ó, aí vai caindo, ó, uou, estica muito, ó, estica, 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 muito esticado, muito legal, né, galera, todos esses brinquedos que a gente trouxe de estica, estica, agora nós iremos colocar eles na piscina pra gente ver como é que eles ficam, o efeito deles, já volto, beleza, galera, estamos aqui com os brinquedos que esticam mais diferentes e estranhos da loja de brinquedos, agora nós vamos ver aqui como é que eles ficam na piscina, primeiramente vamos fazer o teste com a nossa centopeia dos olhos legais, vamos lá, mergulha a centopeia, vai lá, mostra se você boia ou afunda, olha galera, que legal, olha, uhul, vamos esticar a centopeia na água, e olha isso galera, olha que e fica legal, uhul, vai lá, tomou um banho, vai centopeia, ela não afundou, agora, deixa a centopeia nadar, agora temos o nosso rato, vamos ver o nosso rato esticoso, esticante, vai lá rato, ele também não afunda, é um rato que estica, que não afunda, olha isso galera, vai lá, mergulha, também não, vai nadar, nadou, vamos ver agora a nossa vaquinha que gruda aqui, olha galera a vaquinha, ó, só de boa aí, vamos ver se ela gruda aqui, vamos colocar ela aqui na, na ponta da piscina, grudou, olha isso, ela grudou, a vaquinha agora vai ficar aí ó, só de boa aqui ó, só de boa nadando hein, ó, grudou galera, grudou aqui, fica aí relaxando vaquinha, fica aí relaxando no spa, vamos pro próximo, próximo brinquedo galera, vamos com o nosso dinossauro fantoche, vamos deixar aqui ó, vamos ver como é que ele, se ele mergulha, olha isso galera, ele, ixi, ele afunda, será? Olha isso, fica cheio de, de, olha isso aqui ó, dá pra fazer uma bolha aqui do nada ó, vamos ver o nosso dinossauro mergulhando lá embaixo d'água, vamos lá, eu vou mergulhar, oh oh, oh oh, olha isso galera, bora ver se ele nada ou boia, oh, quer dizer, nada ou afunda, boia ou afunda, e boiou, vamos para a próxima galera, a nossa cobra aqui de brinquedo que estica muito, vamos lá, cobra mergulha, nossa galera ó, parece uma cobra de verdade na água, oh, vem cá cobra, vai, mergulha, uhul, olha lá, foi, também tá todo mundo aproveitando a piscina aí né galera, e agora, por último, vamos com a nossa meleca, a nossa meleca macia, aqui dentro, vamos abrir ela aqui dentro, uou, olha isso galera, nossa, ficou parecendo um pudim, nossa, ficou parecendo um pudim agora, como assim? nossa, ela afunda, nossa, ficou um pudim aqui galera, ó, que estranho, olha como é que ficou essa consistência galera, nossa, que estranho, tá muito estranho, tá muito estranho, tá escorregando muito ó, eeeh, muito bom hein, nossa, ficou diferente esse daqui, eu não vou deixar, vou deixar aqui na nossa caixinha, mas a consistência ficou muito legal, ó, você aperta e ela sai assim ó, nossa, uhul, eeeh, 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 então é isso galera, espero que vocês tenham gostado dos nossos, é, brinquedos diferentes e estranhos que esticam, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir no Instagram, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo, falou!